Agora eu tô saindo aqui do aquário dos tubarões passando no túnel que é cheio de tubarão aqui. Olha só. É o bicho agraúdo aqui ó. Eita caraca. Olha só. Olha só o bicho aqui ó. Olha só o bicho aqui ó. Óbvio que é o bicho aqui ó. Simbólico vai começar o show dos golfinhos. Tá o fim de show. Até mais. Até mais pessoal.